repara 18 e 47 de corrida né você imagina esse bando de vaquinha me olhando repara vai lá só correr de mim agora assim que eu der as costas elas vão vir atrás de mim certo deixa eu dar o uso aqui mano você imagina isso tudo aqui correndo atrás de mim no dia que a cerca quebrou foi da hora aquele dia bom tenho que botar o treinamento que eu tenho coisa para fazer mas pra você é a gente quer falar tô de saco cheio tô cansado tchau 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 tem 18 km para correr não posso ficar batendo papo não mas velho mano em 6 anos eu não vejo isso isso aqui é macaco bugio cadê cadê o outro que tava aqui malando olha lá ó malando muito louco mano oh fio que filha da manhã para se cara saguinho velho para se cara lagarto aqui 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 o bicho feio o bicho feio nossa mano que lindo que tu é hein quer descer aqui quer quer descer aqui que é seis anos subindo aqui seis anos subindo aqui e nunca vi isso aqui esse macaco não cara esse lugar me surpreende mesmo estamos em Campinas em São Paulo imagina isso aqui se aqui fosse a a mata atlântica do lado eu vou ter que ir vou ter que ir embora tchau fiote tchau tchau tem que ir embora